E as polícias de Presidente Prudente e Álvares Machado seguem com as investigações para tentar localizar um criminoso que conseguiu fugir após assaltar um empresário e fazer a família dele de refém. Um outro assaltante que participou do crime foi morto por um policial militar logo após o assalto. O criminoso foi morto nesse ponto, às margens da rodovia Júlio Budisque, entre Presidente Prudente e Álvares Machado. Rodrigo Gabriel Lourenço, de 29 anos, e um comparsa tinham acabado de praticar um assalto. A vítima do roubo, um empresário, que saía dessa academia de tênis. O homem foi obrigado a dirigir até a casa dele, que fica nesse condomínio de luxo. Lá a mãe, o irmão e a namorada do empresário foram amarrados pelos bandidos. Era por volta das 10 da noite. Os criminosos haviam deixado uma moto nesse matagal ao lado da rodovia. Ela serviria para a fuga, frustrada pela PM. Policiais militares do Serviço de Inteligência passavam aqui pelo local e viram a motocicleta escondida. Decidiram parar para averiguar. Quando eles aguardavam o retorno do Copom com as informações, os criminosos voltavam com a vítima. Um dos assaltantes desceu e empunhou a arma. O policial reagiu. Três disparos atingiram o bandido. Policiais militares do Serviço de Inteligência, que trabalham sem farda, viatura descaracterizada, iam passando pela rodovia e chegando ali no local, os autores do roubo não sabiam que se tratava de policiais, chegaram armados, acabaram se envolvendo em luta corporal com os policiais, apesar deles se identificarem como policiais. E aconteceu o disparo de arma e acabou ferindo mortalmente um dos autores do roubo. Rodrigo Lourenço, que foi morto na ação, era conhecido nos meios policiais como calboizinho e tinha passagens por vários delitos, inclusive por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O comparsa continua foragido. Segundo a polícia, pertences da vítima e mais de 60 mil reais foram recuperados. Os policiais já prestaram depoimento. As armas deles e essa pistola 380, que estava com o criminoso, ainda vão passar por perícia. Está sendo instaurado um inquérito policial, né, por ação dos fatos, a identificação do outro comparsa e, ao final, vão ser procuradas mais provas, imagens de câmera, eventualmente, lá no condomínio e aguardar os laudos periciais. A polícia militar afirmou que, paralelamente, a polícia civil também instaurou um inquérito para apurar os fatos. A polícia militar afirmou que, paralelamente, a polícia civil também instaurou um inquérito para apurar os fatos.